A reportagem do portal D24AM percorreu alguns bairros de Manaus para verificar o cumprimento de algumas normas de segurança quanto a distribuição de botijões de gás em pontos de comércio. Em alguns estabelecimentos foi flagrado armazenamento inapropriado do produto, o que representa um risco à comunidade do entorno. Tem que ter a distância do muro, além do muro tem que ter um outro muro de concreto e tem que ficar, não pode ser em um lugar fechado, tem que ser em um lugar isolado e tem que ter a grade. Vocês estão vendo lá atrás, é tudo gradeado, é separado, não é junto com a distribuidora, fica um pouco separado. E ele tem que ficar, não pode ser misturado com outro tipo de coisa, a não ser o gás mesmo. Os comerciantes irregulares reclamam que o investimento necessário para padronizar os locais de armazenamento não compensa o lucro da comercialização do gás. É um custo muito alto, então eu acho que para uma pessoa que está começando agora, eu acho que é um custo muito alto.